O bonde vai te pegar firme, vai escangarar isso que tu chamar de tcheca Tá duvidado, duvidando mulher? Bota a buzota, buceta na rétua Bota a buzota, buceta na rétua Bota a buzota, buceta na rétua Basta vareta, 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 vareta Tá duvidado, duvidando mulher? Bota a buzota, buceta na rétua Basta vareta, 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 vareta Tá duvidado, duvidando mulher? Bota a buzota, buceta na rétua No jacaré, arará, mandeira, manguinho, mandela Vai rapaziada, manda ela botar a buzota na rétua Sabe o casqueiro? Nós vareta, 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 Cala é isso que tu te chamar de Chko, tá duvidado, duvidando, mulher Bota a busqueta na reta Bota buçom, túceta na reta Nós vareta, vareta, vareta – vareta – vareta Tá duvidando, duvidando, mulher? Bota buçom, você tá na reta Nós vareta – vareta – vareta – vareta Tá duvidando, duvidando, mulher? Bota buçom, você tá na reta Cusacaré, barará, Mandeira, Magui e Mandela Vai rapaziada, manda ela rebotar a buceta na reta Sabe por causa de que? Nós vareta, 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 vareta Vareta, 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 vareta Essa é a maneira carinhosa que eu vim te encantar pra ela Tá virando mulher, bota a buceta na reta